Alain Rafael dos Santos Faria sofreu paralisia cerebral. Se a vida não lhe deu condições de mobilidade e fala por conta das limitações impostas pelas condições de saúde, o colocou numa família cheia de amor e dedicação. Gilson, pai, pedreiro, conta que voltar para casa e ver o filho é motivo de estímulo à vida. Eu chego cansado do serviço, ele dá um sorriso, parece tudo, né? Então, tudo para mim é ele. A mãe Clair também fala da rotina de muito amor com o filho e trabalho externo. Trabalho, faço umas diarinhas aí durante a parte da manhã que ele vai para a escola, né? E à tarde vai para o físio, né? Para a UNIDEP. Duas vezes na semana. Alain não fala, mas a mãe entende o que o corpo e os gestos do filho dizem. A gente que é mãe, a gente sabe, né? Sabe o que dói, sabe o que ele quer, sabe. Na hora, sabe, é comida, né? Que a alimentação dele é especial, porque é só por sonda, né? Mas a gente sabe, sabe tudo. Mas com o crescimento do filho, as dificuldades também aumentam. Como dar banho? A gente tinha banheira, a banheira ficou pequena. Daí compramos uma bacia, né? A maior que tinha, a gente foi lá e comprou. Só que daí o que prejudica nós e prejudica ele, né? Porque daí a gente tem que se abaixar para pegar ele, ele está ficando pesado. Daí é o pai que tem que fazer isso, porque daí eu já não consigo mais, né? Foi aí que o pai fez um pedido e conseguiu do Rotary Clube de Pato Branco Amizade esta cadeira especial de banho. O presente foi entregue por integrantes do clube de serviço no dia 19 de outubro, justamente no dia do aniversário do Alain, 14 anos de vida, com direito a bolo e parabéns. O projeto do Rotary já retirou mais de 12 toneladas de lixo que iria poluir o meio ambiente. São tampinhas de garrafa, lacres e plásticos. Uma ação que ajuda a natureza e especialmente as pessoas beneficiadas. Com essa cadeira entregue hoje ao Alain, ao todo são 14 cadeiras de banho, mais 45 cadeiras de rodas e 6 andadores. Conseguidos com o projeto Meu Lacre Mais Tampinha do Bem, do Rotary Clube de Pato Branco Amizade. Esse é um projeto que ajuda o meio ambiente e as pessoas. Então, como que o projeto funciona? A gente arrecada esses materiais através da colaboração da comunidade inteira. E a gente faz a separação de cada material, plástico, o lácteo, que é alumínio e o metal. E a gente vende e com o recurso a gente compra cadeira de roda, cadeira de banho, andador e doa para quem precisa num âmbito mais de vitalício. A família Farias agradece pelo presente. Para a gente que sente dor na coluna, que a gente trabalha, chega cansado, vai dar um banho nele, se abaixar, porque a cadeira vai alta, vai ser bom para ele. Para nós vai ajudar muito. Para nós vai ser a mão na roda, como diz, né? Vai ser bem bom para ele, para nós.